Então, divisão dos moscas pra você, vindo pro nosso cage Ramazan Temirov, caminhando aqui pro cage do Future MMA, 24 anos de idade, tem 4 vitórias, 1 derrota, representa Muradov Legião Team e a Shooter Box, as 4 vitórias, 1 nocaute e 3 vitórias por decisão, tá vindo de vitória, o que a gente pode esperar dessa escola que vem o Temirov, hein? É um atleta usbeck, dá um trabalho danado, tem a predileção pelo MMA, ele gosta mesmo de praticamente todos os elementos da luta, como você disse, Muradov Legião Team, nessa fusão aí com o Shooter Box, Bauru, trazendo esse menino aí pro cenário nacional, um usbequistão brabo, 4 vitórias e 1 derrota, como você pontuou bem, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai apresentar uma guerra, o atleta duro veio de longe, tá aqui no cenário nacional, se experimentando contra os brasileiros, e certamente ele não vai deixar esse seu adversário sair vitorioso não, como disse, o cara que veio lá do Isbequistão pra cá, é uma pessoa que realmente tá entregue ao MMA, ele tá dedicado, botando a carreira mesmo pra Ju, buscando o aprendizado desse MMA brasileiro, o nosso jogo, é um jogo bem diferente do jogo que é trabalhado lá no leste europeu todo, então, fantástico a gente ver a presença desse menino no card do Shooter, como digo, o Shooter é um excelente evento, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um lutão, a gente vai ser brindado aí com uma excelente guerra, um menino muito duro. É um cara que estreou profissionalmente em 2015, vai fazer a primeira luta dele no Brasil, na primeira luta do Temirov, o Brasil hoje em dia afiando também o seu jogo na Shooter Box, tá liberado ali pra entrar pelo Ramon, vem pro decágono mais famoso da América Latina, o Ramazan Temirov, quatro vitórias e uma derrota pra essa fera. E do outro lado, hein, no corner vermelho, Daniel Conceição, vai caminhar pro... ... E aí, o que é o que é o que é o que é? O nosso queijo, ele aí, Daniel Mudinho, 28 anos de idade, é mais alto, tem 1,72m, mesmo cartel, 4 vitórias e 1 derrota, 1 finalização e 3 vitórias por decisão. Vem de vitória também, lutou em julho desse ano, e a gente pode esperar desse brasileiro no queijo, hein, Eugênio? Representante do município lá de Mucuri, na Bahia, Leandro, atleta da TF Team, tem a sua predileção, Muay Thai, então a gente sabe que é um atleta que vai buscar os golpes contundentes, tem um strike afiado, tá ali com o seu short, inclusive ali com Muay Thai, Jiu-Jitsu, é um atleta de MMA, essa galera novinha, né, Leandro? Esse pessoal aí, tudo abaixo de 30 anos de idade, já entrou pra treinar esse esporte de combate com MMA estabelecido, né? Já era um esporte que existia, já tinha um cenário definido, já tinham equipes, escolas, então eles vêm realmente trabalhado em todas as valências. Vai ser bom na trocação, vai saber se virar no chão, quatro vitórias e uma derrota, mesmo cartel como você contou bem, do seu adversário, e certamente a guerra será insana dentro desse queijo. Passando agora pelo check do Ramon, o Manuel Lúcio já fez ali a vaselina, aplicação da vaselina pra prevenção dos primeiros cortes ali desnecessários. Conferência final, vamos pra escada, vamos pra jaula, com você aí, mamutão. Então, Daniel Mudinho vindo pro cage, fazendo o ritual dele de entrada, preparado pra esse combate que encerra o nosso card preliminar aqui do Future MMA 13. Vamos então pro Trail of the Tape, vamos então pros números que estarão na tela pra você, divisão dos moscas, 28 anos pro Daniel, 34 anos pro Temerov, 1,72 pro Daniel, 1,65 pro Temerov, 57,200 pra ambos. Vamos ao anúncio da luta que encerra o card preliminar. E vamos a mais um combate de hoje, luta de MMA, na categoria peso mosca, luta com 3 rounds de 5 minutos, apresenta o primeiro lutador, do Corner Azul, lutador com 4 vitórias, 1 derrota, 24 anos, 1,65m de altura, pesou 57 quilos, 200 gramas. Representando a equipe, representando a equipe, representando a equipe, Muradov Legend Team, Shootbox Pauru, de Tashkent, os Pequistão, Ramazan Temerov. E o seu adversário, do Corner Vermelho, lutador com 4 vitórias, 1 derrota, 28 anos, 1,72m de altura, pesou 57 quilos, 200 gramas. Representando a equipe, TF Team, da cidade de Mucuri, Bahia, Daniel Mudinho Conceição! O árbitro responsável pelo combate, Leonardo Marques. Léo Marques, então, para arbitrar essa luta que encerra o card preliminar, o Temerov tem detalhes em azul nas luvas e o Daniel com detalhes em vermelho nas luvas, divisão dos moscas, 3 rounds de 5 minutos para você acompanhar com a gente. Os dois trocam as luvas e aí a gente vai possivelmente acompanhar um Daniel que vai tentar tocar e sair, não vai tentar ficar no raio de ação do Temerov, que gosta de grampear e colocar para baixo. Belo chute rodado do Temerov, é aquele golpe que ele joga para buscar aproximação. É o Mudinho soltando o low kick, Daniel buscando ali mais uma vez o chute alto por dentro. Aí o pisão lateral na altura do joelho esquerdo do Temerov. Excelente mão direita! E aí... Sensacional! Espetacular, hein? Uma pedrada que pegou e já levou o Daniel para outro planeta. Um nocaute apoteótico. Monstruoso! Uma vitória histórica do Temerov com poucos segundos de luta. O Daniel está ali caído no queijo e ainda não conseguiu voltar. A médica está em cima fazendo o primeiro trabalho. E o Gênio Veronese, que pedrada foi essa do Temerov, hein? O maior problema de você enfrentar um atleta que você tem medo danado de ele te levar para o chão ou fazer um jogo ali grudado em você, é justamente esse, Leandro. É você baixar um pouco a guarda para preparar as defesas de queda e com isso você abrir um overhand, como foi o caso. Aquele cruzadão violento que vem com o peso do corpo, que vem com tudo. Entrou na tomada. Uma pancada mesmo. Infelizmente, o atleta ainda está ali no solo. muito complicada essa situação, mas que pancada, Leandro. Que pancada. Quando você vai revendo o lance, né? E há um momento de apreensão aqui no evento que o Daniel ainda não recobrou a consciência. Agora sim, ele vai tentando aos poucos, né? Muito estímulo ali da equipe médica. O treinador dele vai chegando ali também. A imagem está mostrando o Temerov. Houve um momento de um pouquinho mais tensão aqui. E tem toda a tensão, tem todo o corpo médico que vem para atender, para fazer essa primeira anamnese no atleta, né? Para dar esse primeiro socorro. A gente vai esperando ali. E foi realmente, né? Um golpe muito duro. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar a repetição da imagem na tela no momento que a mão do Temerov entra. E a segunda, o segundo golpe do Temerov, ele nem precisava ter aplicado, né? Porque no segundo golpe do Temerov o atleta já estava apagado. E faltou um, para mim, faltou um fair play ali do Temerov também. Exatamente. Faltou o fair play do Temerov naquele último momento, né? Mas aí é... Exatamente. O fair play é algo que, às vezes... O adversário estava apagado, né? Não caiu num flash, enfim. Estava totalmente apagado ali. Às vezes, infelizmente, a gente não consegue ver o fair play nos esportes de combate. Porque a maioria dos atletas, nesse momento de combate, Leandro, vira-se uma chavezinha interna ali. Você está com um ímpeto muito alto. O Temerov chegou a segurar a mão ali e bateu, assim. Concordo com o time que faltou fair play. Ele viu que foi desnecessário o gol. Mas é difícil o cérebro processar. Eu não estou defendendo ele, mas estou apenas explicando que não dá para julgá-lo. É, a gente vai ver. Olha só, Eugênio. Por isso. É, eu entendo a sua análise também. Mas há uma mão que entra. Há a demora do Daniel cair para ele ainda chegar e dar o segundo golpe. Sim, sim, sim. Você vai ver esse lance. Eu concordo, eu concordo. A gente vai... Entrou a mão, ele caiu, apagou. Eu concordo. Tem esse tempo. Tem, tem. Não é um start que ele já caiu por cima ali. Sim, sim. Há esse tempo, né? Há esse intervalo, enfim. Mas está tudo bem com o Daniel. Isso que é o mais importante, né? Vamos aí, então, para o anúncio com o Tom Munhoz. E vamos ao resultado oficial do combate. O árbitro Leonardo Marques interrompeu o combate aos 34 segundos do primeiro round, declarando o vencedor por knockout, Ramazan Temerol! Parabéns! Parabéns! Congratulados! Parabéns! 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 É, não me atrevo a tentar traduzir o que ele falou. Eu não tenho essa capacidade ainda, mas é lógico, né? Bela vitória dele, mais uma para a carreira, quinta vitória, são cinco vitórias agora e apenas uma...